Sete pessoas que foram desmascaradas na TV, no canal 90. Ó, 4.99 milhões, tá quase. Ah, cagaço, velho. Fala, noventistas, aqui é o Noj, sejam bem-vindos a mais um... Sinto que ele vai falar da televisão dos anos 90. Televisão dos anos 90 não é terra de ninguém, inclusive. Eu não acredito em certas coisas que passavam na TV nos anos 90. Um vídeo aqui no canal 90. No vídeo de hoje, vamos relembrar de causos de pessoas que afirmaram na TV determinada coisa que chocou o Brasil e o mundo, mas que depois foram desmascaradas absurdamente. É cada caso inacreditável que eu tenho certeza que você vai curtir demais. Banheira do Gugu, eu ouço falar em Banheira do Gugu, mas eu acho que eu nunca vi a Banheira do Gugu, na verdade. Eu nunca vi nada da Banheira do Gugu, eu só lembro da frase Banheira do Gugu. Se você é um noventista, já capricha no like aqui embaixo, e se um dia você já tentou entortar uma colher depois de ver o Homem do Rano Fantástico, inscreva-se no canal, é só clicar no botãozinho vermelho, é de graça. Se inscreveu? Então, bora pro vídeo! Anos 90, domingo à noite, hora do Fantástico. Vocês tentaram entortar uma colher? Eu não tentei entortar uma colher com esse caso específico, até porque eu não sabia dele, mas eu tentava entortar a colher depois que eu vi a Sabrina, na primeira temporada de Pokémon, a líder de ginásio psíquica, entortar colheres. Isso eu tentei, de verdade. Eu já tentei também virar Super Saiyajin, me peidava inteiro. Eu lembro uma vez que eu tava brincando de lutinha, assim, sabe? Quando eu era criança com o meu pai, na piscina. E aí o meu pai, o que ele fazia? Ele me pegava e me jogava. Era basicamente isso, eu tinha o quê? Oito anos de idade, nove anos de idade, eu era mega magrelo. E aí meu pai, tipo, eu ia... E meu pai me pegava, assim, e me jogava muito longe na piscina. E aí eu lembro uma vez que eu, assim, carai, agora eu vou virar Super Saiyajin. E aí eu levantei meu cabelo com a água da piscina, tá ligado? E aí eu fui empurrar ele e eu empurrei ele. Eu falei, nossa, eu fiquei mais forte. Aí ele ficou até hoje. Eu falo isso pros meus amigos que vêm aqui em casa. Eu falo até pro Léo. Aí é que tá, eu acho que ninguém vai conseguir entender. O meu pai, ele é muito bom em disfarçar a ironia dele. A ponto de que, às vezes, até eu não sei se ele tá falando sério ou não. Eu acho que eu fiquei muito bom em entender quando meu pai tá sendo irônico ou zoando com a cara de alguém quando eles estão conversando. Porque meu pai fica muito sério, meu pai é uma pessoa séria. Só que eu acho que ele é... Ele tem essa qualidade meio do anticristo, assim, de causar confusão na mente das pessoas. Eu já achei que era uma borboleta por culpa da Xuxa. E coloquei meus braços dentro do meu vestido, subi no sofá e pulei. Tinha um tapete, caí de cara no chão, tem uma cicatriz no queixo até hoje. É, eu nunca, assim, tentei voar. Porque eu era idiota, mas nem tanto. Mas enfim. Com a família toda reunida na sala. De repente, uma matéria que deixaria o Brasil e o mundo chocados. Thomas Grimorton, o homem do Rá. Thomas conta que era um menino comum que nasceu no Rio, mas foi criado em Pouso Alegre, Minas Gerais. Mas aos 12 anos de idade, ele foi atingindo por um raio que deu a ele superpoderes. Aham. Eu vi nitidamente um raio que fez... Chá, mas um raio de luz. Eu levei um choque tão grande, que a hora que bateu na ponta da varinha, eu fui jogado por alto e pra trás. Mais ou menos uns 3 ou 4 metros de altura. Vuei, vup. A gente viu meu corpo bater no chão e flutuou. 3 ou 4 metros de altura é muito alto. Pra alguém cair... Primeiro porque você levou um raio de Deus na cara. Não morreu. Mas aí você voou 3, 4 metros pra cima e depois caiu. Aliás, foi jogado pra frente, pra trás e depois pra cima e pra baixo. Era alguém fazendo telecinese e ele não se machucou. Thomas cresceu e durante os anos 80 e 90 foi considerado o maior paranormal do mundo. Sendo matéria em jornais, revistas e em muitos programas de TV. Começa a longa matéria do Fantástico em que eles se esforçaram muito pra nos fazer acreditar que o homem do Rá era mesmo um cara de poderes sobrenaturais. O depoimento... Mas qual é o poder? Levar raio? O poder dele é o azar. Lembra do Deadpool 2 que tem aquela... Aquela mulher que o superpoder dela é a sorte? Que pra mim é uma das melhores heroínas ou anti-heroína, talvez, de qualquer filme que eu já assisti, é muito bom. É muito bom. Esse cara é o oposto? O oposto das pessoas que conviveram com Thomas é impressionante. A dominar isso. A jornalista e o The Guardian Angel já perdeu a conta dos fenômenos paranormais que viu. Eu já vi o Thomas entortar meus faqueiros sem sequer abrir as gavetas. Os superpoderes de Thomas Green Mortal eram diversos. Ele entortava colheres e moedas sem tocar nelas. Thomas também fazia brotar suor, digo, o perfume de suas mãos na frente de dezenas de pessoas. Brotar o seu perfume na frente... Hã? Em várias ocasiões, fez com que um óleo perfumado escorresse de suas mãos. Mano, esse é o pior X-Men que eu já vi. Que poder bosta. Eu não tô entendendo. Por que alguém se gabaria desse superpoder? Eu acho que se eu tivesse um superpoder desse, eu não falaria que eu tinha um superpoder. Mano, que nojo. Ele emitia até luzes coloridas que mais pareciam faroletes de boate de beira de estrada, enquanto comia torresmo e tomava um choppinho com a galera. Até seu corpo se transformava quando ele virava superpoderoso. Por que ele ia falar super saiyajin? Ele ia falar super saiyajin? Se ele se transformasse em super saiyajin, eu acreditaria, né? Thomas Greenwalkan exibe um calombo na testa que aumenta de tamanho quando se sente com poderes. Mano. Mas se eu tivesse um bando de idiota que acreditasse em mim... Esse cara é meu pai? Eu tava aqui falando que o meu pai sabe enganar as pessoas quando ele tá sendo irônico. Esse cara é meu pai? Ele sabe? Ele tá... Claro que ele tá se divertindo. Olha esses idiotas. Acreditando nisso. Quem é mais idiota? O cara que inventa essas coisas ou quem acredita nisso? É, fica o questionamento. Faz pose de guru. Pelo contrário, bebe e fuma o cigarrinho de palha com prazer. Não contavam depoimentos de amigos desconhecidos e jornalistas sobre o poder imensurável de Thomas. Imensurável. Um homem atingido pelo raio sagrado. Imensurável. Se tivesse aqueles rastreadores de Dragon Ball Z, iria explodir. O cameraman ia falar, é maior que oito mil. Ia explodir. Essas luzes são seres de uma outra dimensão. São seres que vivem outra forma. Elas são seres de luz que acompanham ele e que, de vez em quando, saldam as pessoas que estão acompanhando o Thomas. Salvar do quê? Adelso Amor foram levados ao... Salvar do quê? O local místico da energização. Thomas cobrava 20 mil dólares por cinco dias de estadia em seu sítio. Na entrevista, Tom Jobim falou com entusiasmo sobre o novo amigo. Eu simplesmente vi o que eu vi. As moedas todas se entortarem depois. Isso dentro da minha mão, não é na mão dele. O Thomas era tão cabuloso que ele tinha um boné escrito RÁ. Isso sim era sensacional. Marketing. Nada podia parar Thomas, que ganhou até a imagem pensativa num céu azul com a narração de Sérgio Chapellino Fantástico. Tom... Eu quase me esqueci como é que era o mundo sem memes. Porque isso aqui era um meme sem ser meme. Thomas Green Morton representa muitas perguntas sem resposta. Aham. De onde vêm os poderes dele? Mas só tinha um cara que naquela época já chegou assim, chamando o Thomas de charlatão. Tava nem aí. O saudoso Padre Quevedo. Cara, Padre Quevedo, vocês podem falar o que quiser. Vocês podem falar o que quiser. O que esse cara desmascarou de charlatão nesse país não tá escrito. Não tá escrito. Ele tinha aquela parada meio assim, ih, parapsicologia, ih, piroman... Pirocombustão piromânica espontânea, não sei o que. Eu fui num curso do Padre Quevedo, inclusive, aqui em Tubarão. Três dias. Três dias eu fui. Ele teve aqui em Tubarão, eu vi ele. E realmente foi levemente impressionante as coisas que eu vi. Não num nível paranormal, óbvio, porque isso não existe. Não existe, ou melhor dizendo, nas palavras do Padre Quevedo. Mas ele tinha... Eu não sei qual é o termo técnico pra isso. Mas ele tinha uma memória extraordinária. Extraordinária. Deram uma... Peraí, não foi o Padre Quevedo que decorou uma lista telefônica? E recitou ela de trás pra frente? Não teve uma parada assim? Eu preciso pesquisar agora. Eu preciso pesquisar agora. Teve alguém que fez isso? Eu posso ter sido vítima de uma fake news? Não. Eu não achei nada no Google, logo não existe. Enfim. Mas ele tinha... Deram pra ele um negócio pra ele memorizar, ele falava e tal. Ele era realmente assim... Ele tinha uma eloquência diferente nas coisas que ele falava. Porém, tem toda essa parada aí de parapsicologia, não sei o quê. Ele foi levemente... Eu não sei se foi excomungado de verdade, mas ele foi convidado a se afastar da sua... Da sua posição como padre. Porque ele falava que o diabo não existia, entre aspas, tá ligado? Não era que não existia de fato. Ele falava que os fenômenos que as pessoas estavam atribuindo a demônios era, na verdade, coisa de parapsicologia. Então, assim, eram duas coisas erradas. Mas eu lembro que a confusão de terem afastado ele da igreja como padre e tal... É justamente porque ele falava que não, não tem capeta aqui. O demônio não vai fazer isso. E aí acusaram ele de dizer que não existia, mas ele continuava sendo padre. Ele não foi excomungado de fato. Mas, enfim, memória aidética. Eu não sei qual é o nome. Eu não sei qual é o nome. Mas... Mas ele tinha essa... Não era nem memória fotográfica, eu acho. Ou era memória fotográfica, talvez. Mas é isso aí. É isso aí, cara. Ou, padre que veda era massa. Falo mesmo. Aidética significa que tem AIDS. Então, não é? Por que que... Pois é, o que que é... O que que é memória aidética, chat? Por que que eu li isso em voz alta e não me toquei? Então, lá. Numa rueda de amigos, Thomas diz que vai soldar um garfo que ele mesmo partira ao meio momentos antes. Olha. Um gesto rápido, Thomas troca o garfo por debaixo da mesa. Repare que o garfo desce com os dois pedaços colocados um sobre o outro. Aham. E volta inteiro. Eu acho que eu entendi o que que o padre Quevedo quis dizer com... Não é nem um bom mágico. Eu já falei tanto dessa cena aqui de South Park que eu preciso achar. É esse aqui, ó. Eu não achei em português. Então, ele vai fazer o milagre da multiplicação dos pães. Dos pães e dos peixes, no caso, né? Porque ele multiplica peixes também. Mas, enfim. Aí, ele pede pra plateia se virar de costas. Ok, agora, volta. Agora, como é que ele faz isso? Velho. Nossa, deixa eu favoritar esse vídeo. Deixa eu favoritar esse vídeo, pelo amor de Deus. Eu amo esse vídeo tanto. Eu amo tanto esse vídeo. Vocês não estão entendendo o quanto eu amo esse vídeo. De um mil 837. Quase. Mais tempos depois, o próprio Fantástico, que havia aumentado a fama de Thomas, o desmascarou pra todo o Brasil. Convidaram o mágico gaúcho Cronos pra reproduzir todos os truques de Thomas Rimmortons. Sim. Pra afundar ainda mais o farsante, o mágico americano James Rand ofereceu um milhão de dólares num desafio, onde Thomas teria que provar na frente dele que realmente tinha superpoderes. Thomas chegou a assinar até um documento aceitando o desafio, mas dias depois, fugiu da peleja. A partir daí, uma série de reportagens surgiram desmascarando aquele que um dia foi considerado o maior paranormal do mundo. E tudo começou com o Padre Quevedo. Depois de problemas com a justiça em 2010, fontes dizem que atualmente Thomas Rimmortons está na Alemanha, e que regularmente ele volta pra visitar o seu sítio em Pouso Alegre. Ah, é. Claro que cobrava 20 mil dólares pra ficar uma semana lá. Essas perguntas, Thomas Rimmortons não quer, ou talvez não possa, dar uma resposta. Quem é que editou essa parte? Roberto Cavalcanti. Muito bom. Excelente. Mas a ideia de Thomas de dobrar moedas e colheres não é tão original assim, não. O israelense Uri Geller começou a fazer isso antes, durante os anos 70, e também foi motivo de reportagens no Brasil, inclusive na Globo. Espera que as moléculas fiquem realmente derretidas. O metal começa a se tornar como se fosse um plástico. Você vê? Olha, não há força e ele começa a se tornar como se fosse um plástico. Ele realmente não está fazendo força alguma. Além de entortar chaves e talheres, Geller também dizia ter o poder de ler a mente das pessoas. É isso que, tipo assim, ó, eu... Por que é sempre uma colher e garfo e afins? Por que é sempre colher e garfo? Eu não entendo a utilidade disso. Até o Alakazam e o Cadabra, quando você vai ler a Pokedex, diz que com a colher ele fica mais poderoso. Então é como se fosse uma varinha mágica. Mas na vida real, por quê? Entendeu? Mas estranhamente, assim, ele recusou a proposta do ilusionista Cris Angel, que ofereceu um milhão de dólares pra ele se ele acertasse o que que tinha no envelope ali nas mãos dele. Ele não aceitou. Por que será? Apesar de todas as polêmicas, Geller também teve uma gigantesca fama mundial nos anos 70 e 80. Era disputado por canais de televisão e, inclusive, chegou a processar as pessoas que duvidavam dos poderes dele. Pera, eu posso processar as pessoas por duvidarem de mim? Perdeu todos os processos. Lembra do James Rand que desmascarou o Thomas, né? Olha ele aqui de novo, contando em detalhes na televisão como o Geller fazia seus truques de mágica pra enganar as pessoas. Um favorito é torcer a sua boca e cobrir seus olhos enquanto a desenho está sendo feita. Agora, eu sempre me perguntava por que você cobrir seus olhos enquanto a sua boca está se torna. Ah, é por isso que ele tapava os olhos. Um espelhinho safado. Atualmente, Geller não mais se autodeclara paranormal e vende joias no canal de TV. Mano, eu quero muito achar um vídeo que minha mãe tem, talvez ela tenha ainda, eu não sei. Que ela gravou quando eu tinha talvez uns 11 anos, 10 anos de idade, com aquelas câmeras que eram de filme ainda. De filme mesmo, não era nada digital o negócio. E ela filmou eu reproduzindo um dos truques que o Mr. M ensinou. Vocês lembram do Mr. M? O Mr. M era um mágico, basicamente, que ele decidiu só, ao invés de fazer mágica, ele ficou famoso por revelar os truques de mágica. É uma fita cassete, exatamente, uma fita cassete, como eu gosto de falar. Ele ficou famoso porque ele desmascarava os truques de mágica tudo. Mó arrombado, tá ligado? Os mágicos tudo na... Eu lembro que eu vi a reportagem, ah, mágicos estão processando, não, protestando contra Mr. M, porque ele tá revelando os cois e tal. Eu fui num show do Mr. M, meu pai me levou num show do Mr. M em Criciúma. Em Criciúma, uma hora daqui. E eu lembro que eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo no show, eu queria ir embora, tá ligado? Eu tinha 10 anos, quem é que me levou lá? Meu pai. Mas enfim, eu reproduzi um truque que o Mr. M ensinou, que era basicamente começar a filmar. E aí, ah, vou fazer o truque de desaparecer. Aí eu levantava um lençol e falava, mami, pode parar de gravar. Aí ela parava de gravar, eu largava o lençol, saía correndo e ela gravava logo em seguida. E aí na fita ficava um corte ridículo, tá ligado? Era esse o truque que ele ensinou? Era esse o truque que ele ensinou? Foi isso? Foi simplesmente isso? Essa era uma época que inclusão digital não existia, tá? E o que eu quero dizer com inclusão digital? Inclusão digital é basicamente, assim, resumindo, é quando câmeras e celulares e dispositivos, enfim, inteligentes, começaram a ficar muito acessíveis pra praticamente todo mundo. É basicamente isso? Então, era uma coisa completamente nova, imagina? Não tinha nem digital o negócio, tá ligado? Não tinha nem inclusão. Quem dirá digital? Não tinha nem digital, quem dirá inclusão? Ah, eu lembro disso aí. Poucas histórias mexeram tanto com os libaneses de BK, quanto a que foi revelada esta semana. Uma menina de 12 anos está intrigando a comunidade médica do Líbano. Quando ela chora, é muito diferente de lágrima, o que escorre dos seus olhos. Em outubro de 19... Mano, chorar cristal deve doer o olho, hein? Em 1996, o Fantástico foi ao Líbano pra entrevistar Hasna, a menina que virou notícia em todo mundo por chorar cristais. Cesar Tralha, ainda novo, e na época, presenciou a garota de 12 anos que expelia cristais pelos olhos, ao invés de lágrimas. Com cuidado, Mohamed abre o olho da menina e, de repente, salta da pálpebra uma pedrinha cristalina. Eu sou bem cético, mas eu estou um pouco assustado. O olho dela não está nem vermelho. Ou seja, estava ali há quanto tempo? Eu acreditava? Eu também acreditaria. Eu estou quase acreditando. Porque, tipo assim, é tipo pedra no rim, só que pelo olho. Porque eu também... Eu também jorro cristal, se eu quiser. Impressionante, olha. É inacreditável. É só vendo mesmo pra poder crer. Até mesmo oftalmologistas de renome foram consultados sobre o caso e ficaram sem resposta sobre como aquilo podia estar acontecendo. Ninguém analisou isso no laboratório. Considerado um dos maiores oftalmologistas do Oriente Médio, o doutor Nassib El-Lakiz não encontra resposta para os cristais de Rasna. Um fenômeno paranatural? Ou alguma coisa divina? Ou alguma coisa que ele quer... Tudo tem possibilidade. A matéria teve uma baita repercussão. Eu gosto que ele basicamente deu o conceito de Deus ex-máquina. Então, todo mundo... Mais ou menos. Mano, esse aí é grande. Porra. Estou chocado. Era o fim de uma das maiores farsas já veiculadas na TV mundial. Mano, mas ela ficou muito boa nisso. Por quê? Porque as pessoas querem ser especiais. É só por isso, chat. Não tem outra a explicar. As pessoas querem se sentir especiais. Olha o James Randi aqui de novo. Dessa vez ele desmascarou em rede nacional James Heidrich. Um louco que dizia usar os poderes do Kung Fu e força da natureza... Porra. Os poderes do Kung Fu. Pra mover um lápis na mesa e virar folha... O povo que faz Kung Fu não mexe as coisas com a mente, não. Eles dão porrada mesmo. É pra mexer o lápis? Não, eu vou dar uma porrada aqui e tu não vai nem ver de onde é que veio a porrada. É assim que Kung Fu funciona. Não é com a mente. Talvez ele realmente seja tão rápido... Que ninguém vê o movimento dele e aí, pô, né? Uma lista telefônica. Se liga. Quê? Mas o que o tiozinho fez? Ele foi lá e colocou pedaços de espuma muito sensíveis... Pra provar o que o maluco do Kung Fu fazia. Pera aí. No próprio programa... No próprio programa, chamou o cara pra fazer o truque e colocou as espumas. Faz aí agora. Genial! Não acredito, velho. Mano... Mano, ele ficou esse tempo todo tentando... Como é que eu vou fazer essa merda? Não tem como, eu só vou embora. Desculpa, foi essa, velho. Ele desligou o ventiladorzinho. Ele tem o ventiladorzinho aqui, ó. Aqui, ó. Cara, os funcionários que eu vi no Japão tinham um ventilador dentro da roupa. Tinha o cara lá que tava... O cara estava podando. Não, mentira. Eu não tava nem podando. Ele tava varrendo a calçada dos arbustos que ele tinha podado. E ele tava de bota, ele tava de capacete. Ele tava full, full gear mítico plus pra varrer folhas. Ele tava preparadíssimo. Eu olhei aquilo. Caralho, coitado. Mano, tá quente, sabe? Pra quê? Passei por ele, as costas dele, o que que tinha? E pensei, que desgraçado. Ele provavelmente tá mais fresco do que eu. Ele tá muito mais refrescado do que aquelas roupas lá. Porra, muito foda. E tá aqui dentro, ó. Tenho certeza que tá aqui dentro. Ih! Tempos depois, James confessou pra um repórter que tudo não passava de uma farsa. E anos depois, acabou preso sob acusação de abusar de crianças nos Estados Unidos. Esse aí mereceu mesmo cair em desgraça. Caralho, eu tava pronto pra falar, pô, mas foi preso por fazer truque de farsa. Aí, pô, como assim, cara? Qual é a acusação? Mas não, abusado de criança? Caralho, Jesus Cristo, hein? Escalou no rápido, escalou bem rápido. Durante meses, emissoras como... Que arrombado, velho. Será que tá preso ainda? Aham, claro. O E.T. Bilu, claro. Até hoje, eu achei que as pessoas levavam isso na zoeira. Eu demorei anos pra descobrir que as pessoas realmente acreditavam. Era um ser que gostava de se esconder na mata e, principalmente, proferir em... Eu juro pra vocês, eu achava que era, tipo, pegadinha. Eu achava que era alguma coisa do pânico, sabe? Eu achava que era alguma coisa assim. Tipo, se não, é uma esquetezinha aqui do caceta e planeta, sei lá. Não, não, as pessoas acreditavam de verdade. Eu fiquei chocado com isso. ...sinamentos pra todo mundo. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que... Você conhece mesmo. O contato foi de pouco mais de 10 minutos. Mas o que o E.T. Bilu não esperava é que os equipamentos das equipes de TV são modernos, né? Capazes de filmar mesmo sem nenhuma iluminação. Foi aí que viram o ufólogo Urandir Fernandes meio que manipulando o nosso Bilu. E, claro, também fazendo aquela voz inconfundível dele. Urandir, no entanto, nunca assumiu que foi ele quem fazia isso. Eu não entendi nada. Ele tava manipulando que era um fantoche? A foto natural do Urandir, pela angulação da testa dele com o cabelo, é exatamente o mesmo ângulo que está na filmagem do Urandir, que a gente conseguiu captar na escuridão. E o Bilu está tentando se mostrar rapidamente. Eu só manter a calma. A gente já falou de outras farsas aqui no canal, como, por exemplo, o Mili Vanilli. Você se lembra? Aquela dupla que ganhou um mundo, que deram muito sucesso, ganharam até um Grammy. Oh, curti? Eu não conhecia, curti? No dia, num show, descobriram que ele só dublava, não cantava nada, a fita travou. Ah, mas isso qualquer artista faz hoje? Pra ser músico, tu não precisa saber cantar? Pra ser cantor, tu não precisa saber cantar hoje? E o mundo descobriu que Mili Vanilli era uma farsa. Ô, não teve uma novela disso? Não teve uma novela? Teve uma novela na Globo, em que uma dupla sertaneja foi no... Uma dupla não, um cara foi cantar no Faustão, dentro da novela. Dentro da novela. O cara foi cantar, só que era alguém que ficava atrás do palco, cantando, dublando ele. Ficava cantando e o cara que estava no palco dublava. E aí, na novela, eles descobrem tudo durante a apresentação no Faustão. E aí, o cara que está lá atrás, ele ganha os aplausos e tal, e é tudo revelado. Cara, eu lembro de uma novela assim, eu não sei o nome agora. Novela dos Empreguetes? Eu acho que era mais antiga do que isso. Era mais antiga. Eu era adolescente? Na novela das Empreguetes, eu tinha 20 e poucos anos já? Cúmplices de um resgate? Ou era a Torre de Babel? Não saberemos. Não saberemos. As Empreguetes é mais novo, Chachi. Essa... A Favorita? A Favorita foi muito boa? Bro, a Favorita foi uma novela boa, fala sério. Ou na moral. Eu achava que Clone era uma novela boa. Clone está na minha nostalgia, na minha mente para sempre. Mas a Favorita foi massa, cara. Mano, era mais fácil mentir dizendo que ficou preso no loop pedal. Tá ligado? O Ed Sheeran faz show no loop pedal. Ele grava os sonzinhos ali, vai tocando e vai cantando em cima. E aí, vai repetindo. Ele faz a música na hora, tá ligado? Assim, não faz a música, né? Mas ele canta e tal e vai. Enfim, eu já fui em vários shows do Ed Sheeran. Eu sei como é que é. Podia ter dito. Ih, travou aqui o negócio. Gravou a nossa música e tá repetindo. Mas agora tu sair correndo é foda, né? Sair correndo é foda. Edinho vem pro Rock in Rio? É verdade. O Edinho vem pro Rock in Rio. Não sei se eu vou pro Rock in Rio, mas Edinho vem. Com certeza. Ah, velho. E a Verônica ficou conhecida pelo Brasil todo ao aparecer em vários programas de TV alegando estar grávida de quadrigêmeos. Ostentando uma barriga ainda maior que a bola do Kiko. Apesar de... Pfff. Oh, é que quadrigêmeos é uma coisa... É... Rara. Certo. Rara. Mas não é tão rara assim. Não é tão rara assim também, não é? A confiança do quê? Eu não tô entendendo. Qual era o problema da grávida de Taubaté? Até hoje eu não sei. Explores de uma repórter da Record que desmascararam Verônica ao constatarem que ela apresentou um ultrassom falso a todos. Ah, porque é... Porque prestava de dinheiro? Ah, é porque ela ia explodir? Entendi. Eu não sei. Eu acho que a partir do terce... A partir do segundo... Não sei. Terceiro, na verdade, vai. O terceiro já ia sair deslizando. O quarto, ela não ia sentir nada, talvez. ...da imprensa. Era o fim da história da grávida de Taubaté e o começo de uma chuva de memes na internet. Mano, a... Mano, é que não faz... A barriga não faz nem sentido. Por hoje. Porque tem... Sabe aquelas grávidas que... Que colocam, tipo, uma latinha de refri aqui em cima da barriga pra ficar tomando ou coisa assim pra zoeira? Ela daria pra colocar uma refeição inteira. Dá pra colocar o... O Chester de Natal ali em cima. Ou a mesa inteira de Natal. O negócio não faz sentido. Não é assim que funciona. Nossa, quantos que deu? Quatro. É o Nabote? Mas você, você lembra de todas essas histórias? Você acha que alguma pode ser verdade? Ou era tudo maracutaia mesmo? Você que manda. Deixa aí nos comentários. Bro, óbvio que era maracutaia. E não sobre esse vídeo de hoje, sobre todos esses casos que vieram à tona e chocaram o mundo todo. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, sacou? Manda pra sua família, pros seus amigos, pra ele relembrar essas histórias absurdas. Compartilha geral. Se existia algum... Alguma dúvida de que esses tipos de fenômenos eram reais, o negócio já sumiu hoje. Com inclusão digital, não tem como. Não tem como. É impossível uma pessoa não ter um videozinho, nem que seja em 480p de alguma coisa acontecendo assim. Não existe. O negócio já estaria passando na... Cara... Eu não acredito que eu vou usar esse exemplo, mas eu vou usar. Uma vez eu questionei um padre sobre uma frase da volta de Jesus. Uma frase da Bíblia que fala que todos os olhos o veriam. Bom, todos os olhos do mundo são bastantes olhos. Como que todos os olhos veriam ele? Porque se ele aparecer pra metade do mundo, que já é uma coisa impossível, a outra metade não vai conseguir ver. E o fuso horário? As pessoas vão estar dormindo? Como é que funciona esse negócio? E ele falou assim... Não, todos os olhos o veriam. Não significa que eles não vão ver através de uma televisão, através de vídeos, através de uma coisa ao vivo. Mas que todo mundo vai ver, eu assim... Entendi. Eu não sei porque que eu tô dando essa comparação, mas eu acho que a gente... Eu acho que muita gente veria se fosse uma coisa de... Sobrenatural de verdade, tá ligado? Essa é a comparação. Eu não entendi. Eu também não entendi. Eu não entendi também. Se você curtiu, deixa seu like, que é muito importante. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Nojo aqui e... Fui! Rá! Rá! Agora eu entendi, velho. Tudo faz sentido agora, o rá. Agora eu entendi. Bom canal, bom vídeo. Curtir, chat. Curtir. Entra aí, dá um likezinho. É o mínimo que a gente pode fazer. Muito bom. Bom Betis. Muito obrigado pelos beats. E... É isso aí, não é? É isso aí, né? É tudo verdade? Eu acredito? Eu também acredito. Eu acredito em tudo. Tudo que existe, eu acredito. Tudo que existe, eu acredito. Se está na internet, existe. É verdade. Acredito. Se Padre Quevedo disse que não é verdade, aí eu já não acredito. Eu acredito em Padre Quevedo. Padre Quevedo. Descanse em paz, inclusive. Descanse em paz, inclusive. Descanse em paz.